que nos permitem aceder a conteúdos que não estão disponíveis na nossa área ou no nosso próprio país. Eu tenho aqui alguns exemplos e algumas imagens. Aqui temos uma skype call onde tínhamos um investigador pular na escola e ao mesmo tempo, naquela conferência, fizemos uma ligação com uma cientista francesa. Este aqui não se vê muito bem, temos um aluno a falar diretamente com um investigador. Temos um investigador português a falar com alunos brasileiros. Na última Semana Polar Internacional, que é um projeto a nível internacional e que celebra os solstícios de primavera e de verão, E porquê foi escolhida essa data? Porque é uma data em que quase todas as partes do nosso globo têm as mesmas horas de luz e por esse significado foi escolhido para celebrar as Semanas Polares Internacionais. E nestas semanas há variedíssimas atividades, entre as quais temos a skype call e as outras que já referiram. Na última, em setembro, houve uma colaboração muito estreita entre Portugal e Brasil e dessa colaboração surgiram outras pequenas colaborações entre vários países, entre o Canadá, sobre como é que, França, Austrália, Bulgária e Reino Unido. Aqui é um projeto que surgiu dessa Semana Internacional. Foi um projeto internacional em que era pedido aos alunos para desenharem pedaços que representassem um log feito no gelo, onde nós conseguimos apanhar neve, gelo granular, firme e depois o gelo glacial. E depois desses, todos os desenhos que foram recolhidos por via digital, foi construído um tarô, se posso assim dizer, um ice core, composto por flocos de neve, de gelo granular, de firme e de gelo glacial de várias partes do nosso corpo. Na última Semana Pilar, nós conseguimos atingir 3 mil alunos, mais ou menos, 25 cientistas, 115 professores e 28 escolas, 16 das quais portuguesas. Aqui mostra só um bocadinho a celebração do Antarctica Day, que se celebra no dia 1 de dezembro. E podíamos ver algumas das bandeiras que foram desenhadas pelos alunos de vários países e que foram enviadas por via digital para a Antártida e os investigadores que estavam na altura. No dia de Natal fizeram uma celebração com esta mesa de lina neve e rodeados das bandeiras dos alunos, depois fizeram chegar às próprias escolas estas imagens. Isto é um concurso que ainda está a decorrer e que apela à participação dos alunos sempre com vista na utilização de ferramentas digitais, ou se tinham de produzir um trabalho digital e depois publicá-lo na página do Facebook da APES. Quanto ao futuro, próximo. Vamos ter para a próxima semana em Coimbra um workshop internacional para educadores e para professores. Vamos ter professores de várias partes do globo e o que se pretende é uma discussão de como é que nós podemos integrar este tipo de atividades no currículo e quais são as maiores dificuldades sentidas e o que é que nós podemos concluir de todas estas contribuições. E no próximo ano desenvolveremos o projeto de profissão de cientista polar que vai levar cientistas até às escolas, como já temos vindo a fazer, mas agora com o apoio financeiro por parte da Ciência Viva. e esperamos depois mais tarde ter um workshop para professores nacionais. Muito obrigada a todos. Vamos agora então dar a palavra a Alexandra Silva. Gostei de sentar. Gostei de dar acesso ao computador. Gostei de dar acesso ao computador. Poder passar os cinco minutos.